Família da Santa Lúcia, Família da Santa Lúcia Mas que tá, lasquita, a quadrilha do Duda Rota Mas que tá, lasquita, o bandido de pistola Mas que tá, lasquita, o bandido de fuzil Mas que tá, lasquita, Ponceca,yanota, bogotéi Rambo Mas que tá, lasquita, cidad, atividade do I Case Mas que tá, lasquita, o posto do Fontilhão Mas que tá, lasquita, o Lenola no pistão Os criados vão para o sal, eu me engola no pistão Os criados vão para o sal, já te avisei Fazer nó não é bagunça Foi bandido de fuzil, de fuzil Os criados vão para o sal, os criados vão para o sal A quadrilha do da Rosa Tem o bonde do montão, esse é o papel do PC O posto do pontilhão Dividade do Iraque, de fuzil Dividade do Iraque, de fuzil Dois menora no pistão Os criados vão para o sal, já te avisei Fazer nó não é bagunça Foi bandido de fuzil Foi bandido de pistola Esse é o JTR Os criados vão para o sal, já te avisei Fazer nó não é bagunça Os criados vão para o sal, já te avisei O nome é nó lá no pistão Os criados vão para o sal, já te avisei A quadrilha do da Rosa Família da Santa Lúcia Família da Santa Lúcia Fazer nó não é bagunça Fazer nó não é bagunça Fazer nó não é bagunça Esse é o JTR agem Saotser Tem o JTR Homão Feito Du 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 Du